Olá pessoal, estou novamente aqui já fazendo as miniaturas para o fim do ano. Vocês que me assistem no meu canal do YouTube e acompanham o meu trabalho, vocês podem notar que o trabalho é bem interessante, principalmente porque a miniatura é toda feita à mão e decorre muito tempo. Então eu sempre nessa época assim, eu gosto de passar a informação para aqueles que querem ter a miniatura e tem vontade de ter essa bateria, justamente esse é o momento de fazer a encomenda. Vocês podem fazer a encomenda, mesmo no meu canal do YouTube, pode deixar um recadinho ali, ou no meu e-mail, como vocês sabem, sempre está abaixo do vídeo, né? E no caso aí vocês vão ver que os detalhes são bem interessantes, principalmente porque a miniatura é toda feita à mão. Então, principalmente os detalhes que eu sempre busco falar, porque o material, ele é um material muito delicado, mas também resistente, né? Bem, como vocês podem ver articulado, né? As peças aqui, elas são todas feitas à mão, todas feitas com muito cuidado, a delicadeza, né? Esse aqui é o simbal, esse aqui é onde vai do lado da bateria da caixa, né? Quem conhece bateria sabe, e toca, né? Conhece como é que é a peça. Essa aqui é a peça que chama o simbal. Aqui olha as pecinhas, olha a borboletinha, aqui olha que interessante, né? Olha lá, olha como fica bonitinha. Então, tudo feito à mão, com muito, muito detalhes. Outra peça interessante é também aqui o pedalzinho do BUMB. Olha que bonitinho, gente, ó. Ainda vai ter a base aqui, que é o piso, né? O pedalzinho, ele tem a parte onde a gente pisa, né? Então, esse daqui já está praticamente pronto, esse tripé, falta um pouquinho só de detalhe. No caso, aqui também é outra peça interessante, que vocês podem notar, olha. Olha que linda essa peça. É uma das que eu mais amo fazer, que é o tripé da caixa. Olha que bonitinha, ó. Ela tem articulação. Olha que detalhe interessante. Quem conhece bateria sabe as peças como elas são, né? Conseguem lembrar os detalhes, né? Então, essa aqui é a restante da caixa. Toda feita à mão também. Outro bem interessante também, que eu adoro fazer, é o banquinho, ó. Olha que legal. Ele tem articulação. Ele é bem interessante também. Todo feito em alumínio e aço inox, né? Vocês podem notar que tem um acabamento excelente. E como eu sempre falo, a bateria, ela é feita com muito cuidado, né? Aqui tem a borboletinha, olha, feita, né? Todas essas peças são feitas à mão. Demanda um certo tempinho quando eu faço, né? Eu tomo todo o cuidado para fazê-la no mínimo detalhes. Principalmente para quem conhece bateria e sabe como é que é feita. As peças como elas são, né? Então, a pessoa consegue ver os detalhes aqui. Que a bateria, o diferencial dela é realmente as peças, né? Essas são peças feitas todas com acabamento especial. Principalmente, ó, vocês podem notar que aqui o tripé fecha lá, tá vendo? Mas isso, sabe o que acontece? Eu, geralmente, faço elas com movimento. Mas, no caso, como elas ficam dentro da caixa, eu busco tomar esse cuidado. Olha, aqui vocês estão vendo, ó, tem uma... Aqui as tarraxinhas de borboleta, feitas por mim também. Tudo peças muito delicadas, né? Então, o que ocorre? Todas essas peças, elas são feitas à mão. Então, como vocês podem ver, são peças feitas todas com articulações, né? Apesar que, no caso, eu busco colocá-la numa caixa de vidro. Que é para conservar e não deixar a poeira estragar, corroer a peça, né? Inclusive, as peças aqui são feitas em aço e alumínio. E, no caso, a peça deve sempre também estar protegida. Mesmo que seja um material um pouco mais durável, né? Principalmente porque o alumínio, ele tem a tendência, se não tiver muito cuidado, decorrer de muitos anos, pode dar algum probleminha, né? Bom, mas é muito raro acontecer isso. No caso, ó, vocês veem, essa peça aqui é um tripé de banquinho, né? Ele tem articulação também, eu vou mostrar os detalhes. E nos outros vídeos você sempre acompanha e vê. Então, esse é o meu recado agora para o final do ano. E mesmo para quem quer ter a miniatura em decorrer, independente da questão das festas, né? De final de ano, sem o Natal ou não. Bom, como eu sempre falo, as miniaturas, elas são feitas no padrão sete peças, né? E mais, isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer encomenda pedindo que tenha mais alguma peça. Por exemplo, mais um tripé de caixa, né? Um tripézinho a mais, né? Ou dois, ou três. Aí é tudo a questão da gente conversar e fazermos um bom negócio. Todas as peças feitas à mão. A miniatura, ela realmente é feita com muito cuidado, por isso leva um tempinho. Mas eu sempre passo para as pessoas que fazem a encomenda o tempo determinado. A bateria, ela é feita e depois ela é preparada e é enviada para você, na sua casa. Eu envio através do correio. O frete é pago pela pessoa que compra, né? E o frete vai de acordo, né? O SEDEC está de acordo com a sua cidade, né? E esse é o meu recado. Então fica aí o meu grande abraço e acompanhe o meu trabalho. Até breve. Tchau. 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 Tchau.